Bom, ao meu lado, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Ricardo, é um prazer falar com você. Obrigado. É uma alegria muito grande poder estar aqui com o Francisco, com você, nesse evento tão importante. Depois de dois anos parados por conta da pandemia, ele vem aqui de uma forma muito vigorosa, com muitas pessoas participando. Mas tem uma coisa que eu queria comentar contigo, do ponto de vista da importância econômica que esse evento traz, ajudando esses profissionais. É isso que eu ia te perguntar, Ricardo. A importância do nosso setor de feiras e eventos na economia da cidade, do Estado e do Brasil. Olha, com certeza vocês já estão colocando bastante dados aí do movimento econômico da feira, mas eu queria chamar a atenção para uma questão muito peculiar e muito importante. Nós temos na cidade de São Paulo 1 milhão e 90 mil mês, microempreendedor individual. Em 2017 eram 500 mil, olha como a gente cresceu. Dobramos. Dobramos. Agora tem um dado importante. Desses 1 milhão, nós temos 55% são mulheres, microempreendedoras individuais. Que tem muitos homens aqui, mas a grande maioria que atua nesse setor são mulheres. E 10% desse montante de 1 milhão de MEIs são MEIs da área de beleza, de cuidado pessoal. Olha o quanto representa isso para o mercado, para a geração de renda, de emprego na cidade de São Paulo, esse mercado muito importante. 100 mil, ou seja, 10% de todos os MEIs é somente dessa atividade. Ricardo, é importante falar da importância da secretária Aline Cardoso, da economia, desenvolvimento, trabalho e turismo, que ela vem se dedicando a ajudar essas pequenas empreendedoras, porque é necessário ajudar para que elas possam crescer exponencialmente num mercado tão competitivo com as grandes marcas e as multinacionais. Ah, não, com certeza. A Aline sabe que a Aline Cardoso hoje é a secretária que tem o maior tempo de secretaria dentre os 23 secretários da Prefeitura de São Paulo. E muito disso por conta dessa ação que ela tem muito presente nos setores, e sempre colocando inovações e apoio, e fazendo uma integração entre o poder público e o setor privado. Isso que é fundamental. Agora que a gente se une, um ajuda o outro, potencializa, fortalece, e o resultado é isso aqui. Algo fantástico, a gente fica muito feliz, e que a Prefeitura de São Paulo, lógico, isso aqui a gente tem profissionais do Brasil inteiro. Eu acho que até de fora do Brasil aqui, de participando. Também, também tem. Mas aqui nós temos uma italiana, por exemplo. Aqui é italiana, né? Eu fico muito feliz por estar aqui, acompanhado aqui do vice-governador Rodrigo Garcia, de estar aqui contigo, Otávio. A gente vê esse sucesso, essa vibração, essa coisa positiva, e a gente sair dessa pandemia, gerando emprego, renda, retomando as atividades. Retomando, é importante isso. Prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do qual tenho a maior admiração. E desde já, Ricardo, eu quero lhe convidar para estar conosco no 17º encontro do setor de feiras e eventos, com toda a liderança, os promotores, as agências de live marketing, as empresas que participam no desenvolvimento do setor. Dia 12 de abril, lá no centro de convenções de bolsas, onde foi dada a primeira vacina da Coronavac aqui no Brasil. Nós estaremos lá com a liderança. E no almoço de network, eu faço questão que você esteja lá conosco. Combinado. Então, dia 12 de abril, eu vou estar lá. Já vou passar para a sua assessoria. Vamos almoçar junto. Não põe cebola, que eu só não como cebola de resto. Não, não, não. Não, não, com certeza. Obrigado. Obrigado. Otávio Neto, ON na TV, um oferecimento, Hadith Plastics.